Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, sejam bem vindos a mais um guia de construção E o tema de hoje é telhados, hoje vocês vão aprender tudo sobre telhado Lembrando que meus guias, gente, eles são voltados para iniciantes, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida também, não sabe como fazer, você pode vir aqui no guia E nos outros que tem aqui no canal para tirar sua dúvida, tá certo? Ok? Ok? Vamos lá, gente, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí O que vocês querem saber mais, gente? Porque eu fiz uma agendinha aqui para eu trazer um guia a cada sábado no mês de novembro Então pode ser que eu inclua aí a dúvida de vocês nesses guias, tá bom? Ok? Vamos! Pronto, gente, cheguemos! Outra coisa, meus gatinhos estão aqui do lado, tá? Então qualquer miadinho, qualquer coisa, são eles, inclusive, gente, tudo que eu for gravar aqui vai ter miado Porque tem muito gato nessa casa Outra coisa, eu já fiz um vídeo sobre guias de telhado, tá, gente? Mas ele é muito antigo, meu áudio está uma bosta O áudio de fundo ficou mais alto que o áudio da minha voz Então não dá para entender muito bem, tá? Eu até lá coloquei alguns exemplos, assim, de casas com telhados e tudo E eu vou tentar recapitular tudo daquele vídeo nesse aqui que vai estar um pouco melhor, né? O áudio também, tá certo? E para quem não sabe, guias de construção, gente, são alguns vídeos aí em formato de tutorial Que eu ensino ou dou uma dica sobre construção, tá? Já tem uns três ou quatro guias aqui, gente Tem até ensinando a fazer uma casa moderna Tem do mod 2 e vai ter também do mod Better Build By, tá? Que é o que eu uso bastante aqui E que vocês vão ficar... vão entender mais aí depois quando eu for gravar Tá certo? Ok? Simbora, gente, primeiramente, vou começar esse tutorial, gente Mais uma vez ele é voltado para iniciantes Depois que o The Sims 4 se tornou grátis Muita gente está tendo dúvida em relação aos telhados, tá? Então vamos começar, ó Primeiro, vamos conhecer os telhados, ó Aqui nessa partezinha de telhados Vocês vão encontrar o telhado triangular O sem beiral O triangular dividido E o telhado sem beiral dividido Esses aqui, se eu não me engano, eles são liberados com debug Se não, não tem problema, né? Porque até você não vai precisar usar ele agora Aí tem os telhados que vieram em atualização Que é o hexagonal, o octogonal É octogonal, é É pentagonal e circular E esses são os laterais, tá, gente? Ó, são esses mesmos aqui Só que em lateral Os telhados do The Sims 4 se tornaram, assim, um pesadelo Porque o The Sims 4 foi o único É, eu acho que foi o único jogo que não veio No telhado automático Que é aquele que a gente só clica ali E já fica a casinha toda com telhado automático Foi, assim, uma decepção nessa parte aí Para os construtores, né, gente? E realmente é muito chato Porque você precisa saber tudo de telhado Para poder fazer uma casinha normal, tá? Mas não se preocupem Vamos agora para os conceitos básicos do telhado Eu vou pegar aqui, gente, um triangular, tá? Eu vou colocar aqui cada um dos telhados, ó Aí aqui dá até para vocês verem logo, ó Que essas setas, ó Elas servem para a gente adequar ao cômodo, tá bom? Essas setas maiores As menores e as bolinhas Tem outro objetivo Tá certo? Que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco Nesse aqui, ó Eu vou colocar esse Esse é sem beiral, tá, gente? O que é beiral? Essa parte da beira Tá, ó, a beiradinha, ó Esse não tem Certo? Aí esse é o telhadinho de rampa Que eu sempre falo Que ele é o de rampinha Eu vou mudar aqui o horário Será que fica melhor, gente? Com esse horário, hein? Ó, para vocês verem melhor Certo? E aqui é o redondo Bom, para o cômodo redondo, gente Dá para a gente usar esse octogonal Tá bom? É só puxar O que ele vai ser puxado pela lateral Ok? Aí, ó Nem deu muito certo É só pegar, ó E botar no cantinho Tá bom? Ou você pode usar o redondo normal, gente Que é o circular, ó Vai puxando para o lado Tá? Na mesma setinha Tá? Aproveitando, ó Nessa parte aqui Vocês vão ter O girar Tá? Que aqui não vai servir muito Porque é redondo Mas esse aqui vai servir bastante Você pode também usar a tecla, gente De ponto e vírgula, tá? Que são aqueles dois sinais assim Para girar também, ó Ok? Esse é o copiar Ó É a melhor coisa que existe, gente Não só nos telhados Mas nos objetos também, ó Você copia Acabou E esse aqui, gente É o de mover Tá, ó Você move aqui para o canto Acabou, gente Deu tudo certo Aí, nesse canto aqui, gente Eu vou colocar O telhado sem beirar o dividido Tá bom? Que ele é, ó De metade Tá? Aí, como se você É... Você fez uma casa Daquele estilo norte-americana E sobrou um pedacinho da laje Você pega e coloca, ó Ligando a parede Tá? Esse telhado é muito bom também Para a gente fazer Um estilo de casa vitoriano Que eu vou mostrar daqui a pouco Para vocês Tá certo? Beleza Agora Clicando no telhado, gente Vão aparecer essas outras setas E essas outras opções Essa setinha a gente já viu Essa partezinha a gente já viu também Olha o de mover aqui, ó Ele vai mover Não dá para mover, gente Porque já está no final do terreno, tá? Mas deixa eu ver se isso aqui funciona Ó, funciona Tá? É só isso mesmo mover Aí, nós vimos também o copiar E esse aqui Tá? O copiar e o mover É, girar, copiar, mover Agora, nós vamos ver Essas setinhas aqui, tá, gente? O nome dessa seta aqui É seta pequena Tá? E ela serve para a gente aumentar Os beirais, gente Olha só Aumenta os beirais Isso aqui eu lembro que não veio É, assim que o jogo foi lançado Foi colocado em uma atualização Tá? E olhem só Beirais Eu faço muito isso em casa moderna Estilo casa de campo Fazenda e tudo mais Né? Aí, gente, ó Se você quiser puxar só um lado do beiral Porque vocês viram, ó Que puxa os dois lados, ó Viu? Se você quiser puxar só um lado Você segura o shift E vai puxando, ó Aí você puxou só desse lado aqui Tá bom? Se você quiser puxar só desse lado aqui Aí você tem que colocar dois desses aqui, ó De rampinha Tá? E formar uma Um telhado triangular Aí você vai poder puxar só de um lado Porque, assim, juntinho, gente Ele não vai ser puxado Só completo, ó Tá bom? Você pode tirar também o beiral, gente, ó Pode deixar ele sem beiral Mas, sinceramente, eu acho feio Tá? Aí você pode tirar aqui embaixo também Essa seta pequena é só pra beiral, gente Então, ó Super de boa Aí quero colocar o beiral Coloca Quero deixar o beiral bem grande Pode deixar o beiral bem grande Aí, ó Tá? Isso aí vai depender mesmo De como é o estilo de casa de vocês Aí vocês estão lá pesquisando as casinhas Nossa, Márcio Esse telhado é tão alto Você pode puxar na seta, ó Pra cima, tá? Que ele fica alto Mas, Márcio, é padrão? Não Se você segurar o alt, ó Você pode puxar tranquilamente Gente, se a minha câmera ficar no meio Eu vou afastando mais um pouquinho, tá? Se você segurando o alt Você pode colocar na altura que você quiser Não esqueça, gente Vamos recapitular, gente Vamos, ó Ó Movimento Essa seta grande Pra cima Essa seta grande Pra frente e pra trás Essa seta grande A seta pequena Beiral Tirar beiral Colocar beiral Segura o shift Só um lado Segura o shift desse lado Também só esse lado Tá? Segura o alt Puxa o telhado até onde você quiser Porque não é padrão Tá? Aí você vai ajeitando Vai deixando aí do jeito que você quer Outra coisa Márcio, pra que servem essas bolinhas? Então, gente Essas bolinhas aqui É pra você arredondar O seu telhado Tá, gente? Olha só Que beautiful Você pode também, ó Deixar ele mais Assim Tá? Como um chapéuzinho de bruxa, gente Aí você pode puxar pra cá Pode deixar o negócio diferenciado Deixar ele mais assim, ó Né? Isso aí vai depender de vocês Tá bom? Ok Deixa eu voltar ele pra posição inicial E aqui do mesmo jeito, gente Mesma coisa Como esse telhado aqui Ele é sem beiral Eu posso, ó Colocar beiral nele Se eu quiser, tá? Só que, tipo Tem algumas casas Que a gente tá usando Por exemplo O cômodo é bem grande, ó O cômodo é bem grandão Assim Aí puxa pra cá Aí eu vou colocar Esse bem no meio Ou mais pra cá Pronto Vou colocar assim Aí eu quero beiral Se eu puxar Essas partes aqui do beiral Gente, vai ficar aparecendo Dentro da casa E isso eu acho muito feio Às vezes é o jeito, né? Porque é o estilo da construção Mas me incomoda um pouquinho Tá? Porque assim, gente Como eu falei pra vocês Que eu não gosto muito de sem beiral Porque eu acho que dá um charme Né? Assim, é só quando a construção Realmente assim, pede Sabe? Mas eu não gosto tanto, não Tá bom? Aí, ó Assim eu acho bonito Enfim Isso vai de cada um Também, tá, gente? Aqui do mesmo jeito, ó Se você segurar o shift Você pode puxar esse beiral Aqui da frente E colocar uma parede Que eu já fiz várias vezes isso, né, gente? Fazer essa partezinha da casa Enfim É muito maravilhoso aqui esse recurso E aqui também é um beiral, gente, ó Dá pra colocar, tá? Aí eu posso puxar até embaixo também Se eu quiser, gente, ó Mas tipo Isso aí depende realmente De como é a casa de vocês Tá bom? Ok? Esses são os conceitos mais básicos Assim, do telhado, tá? Mas Antes da gente partir Para os estilos de telhado Vou fazer aqui com vocês Eu queria só dar Primeira dica Tá? Tem um tipo de truque Que ele é secreto Nem todo mundo sabe desse truque, tá, gente? Que é a combinação de duas teclas Que vai dar uma nova opção Para o telhado Acho que eu vou fazer nesse aqui Que está mais central Né? Dá uma nova opção Deixa eu só mostrar para vocês A bolinha nesse, ó Tá? Aí Bonitinho Eu vou pressionar aqui, gente Shift C Deixa eu clicar logo aqui, ó Shift C Bang Vai aparecer mais bolinhas, gente E essas bolinhas Vai dar para a gente fazer Mais curvas no telhado, gente Olha Esse dá para baixar Esse dá para diminuir um pouquinho Esse dá para subir um pouquinho E esse dá para fazer esse aqui E dá para fazer umas ondinhas, gente No telhado, ó E essas ondinhas A gente se liga em outros telhados E fica um negócio bem legal Tá? Shift C Vai ficar aparecendo aqui na tela Para vocês Tá bom? Aí eu posso puxar esse aqui Diminuir essa bolinha aqui Subir mais essa bolinha, ó E Gente Eu acho bem útil, tá? Bem, bem útil mesmo Aí para vocês Anotem, gente Vou anotando Se não assiste de novo Tira print, tá? E vão guardando essas dicas Tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês Gente Eu queria só dar uma dica aí Caso vocês estejam construindo Né? E precise colocar um telhado assim, ó Na parede Esse telhado Ele já vem com beiral Né? E o beiral Ele entra, ó Na casa O jogo automaticamente Já exclui o beiral, gente, ó Tanto de telhado que entrar, ó É excluído Tá? Você não consegue ver isso Dentro da casa De jeito nenhum Mas existe a exceção Tá? E qual é essa exceção? Quando tem um mezanino Uma escada Ou uma grade Tá, gente? Não, a escada nem tanto Acho que nem acontece com a escada Mas quando tem Uma gradezinha Dessa assim, ó Né? Geralmente é no corredor E tudo mais O beiral aparece, ó Tá? Nossa, Marcia Agora estragou a minha casa Gente, o truquezinho Que eu acabei de ensinar, ó Segura o shift Clica no beiral E puxa Acabou Só isso, gente É muito fácil, gente É muito fácil É muito rápido É muito prático, tá? Aqui foi só mais Pra mostrar pra vocês, ó Os estilos de telhado Tá bom? Ok E simbora Agora eu vou simular aqui, gente Um estilo novo Pra vocês Tá? Primeiramente O estilo normal de telhado Ó Ele é bem facinho de fazer Eu vou até pegar Vou excluir esses aqui, ó Vou excluir esse aqui todo Esse redondo E eu vejo que muita gente Tem dificuldade, gente Em Adaptar um telhado Com um outro telhado Aí eu vou Lançar um exemplo Aqui pra vocês, tá, gente? Tô fazendo aqui na doida Pera aí Deixa eu puxar um pouco mais pra cá E puxar um pouquinho pra cá Pronto Ó, eu tô fazendo aqui Só pra Pra gente poder usar Vários telhados aqui Esse é o estilo de telhado Normal, tá, gente? Daquelas casas mais norte-americanas E tudo mais Eu uso muito O telhado triangular Aí uma dica pra vocês, gente Quando vocês colocarem um telhado Em, por exemplo Nesse cantinho aqui Vocês usem Esse quadrado aqui Pra ele, tá? Ó Se eu coloquei aqui Eu vou pegar esse quadrado E puxar pra cá E pegar e puxar pra cá Pronto Fiz um quadrado Perfeito com ele A partir daqui, gente Eu já vou usar outros telhados Ó Eu posso usar tanto esse aqui Ó Assim que é o telhado De rampinha Botando mais pra cá também Ó Tá? Aí Ai, Márcio Tá feio Pode puxar Tira também aqui A A Os beirais Ó Aí desce ele mais um pouquinho Ou Ai, quero alto Sobe Ou segura o alto Ó E puxar ele devagar Até onde você quiser Só que A partir daqui Eu já vou usar outros telhadinhos Tá? Ó Você pode colocar esse Que vai se ligar, ó De boa com esse Se eu puxar um pouquinho desse E ficar assim estranho Você pode puxar um pouquinho desse também, ó Até juntar Tá vendo que aqui ficou branco, ó? Puxar mais um pouquinho Ó Juntou Tá? Aí aqui você pode colocar Esse que eu falei, ó Que é o sem beiral Deixa eu ver qual é o nome dele Sem beiral dividido Ó Pode colocar ele Puxar E colocar um beiralzinho Tá vendo? Olha aí como Já ficou a forma, né? Aí aqui você pode colocar também esse Ó E puxar Tá? Ou você pode colocar Esse de lateral Tá bom? Ó Aí você já consegue Né? Deixar ela, ó Sem nenhuma pontinha fora Tá? O importante também, gente Na hora da construção da casa É vocês terem noção De que vai dar os quadradinhos perfeitos Porque se sobrar um canto É muito difícil da gente preencher As minhas sobra Sobra demais, gente Sobra canto aqui Canto aqui Canto aqui Mas aí como eu já sei adaptar mais ou menos Ó Eu vou colocando esse telhadinho Aí eu vou puxando Ó Pra ele não ficar esquisito Tá? Aí ó Já se adapta aqui esse É assim de boa, tá? Esse estilo aqui É o estilo normal De casa norte-americana Tá bom? Aí vocês já podem até Ó Pegar como exemplo Isso aqui Tá? Pra vocês tentarem fazer aí Na casa de vocês Agora Vamos deixar um pouquinho mais difícil Gente Isso aqui Vamos deixar um pouquinho mais difícil A última casa que eu fiz Gente Ela tinha É Uma partezinha Que era tipo um Um sótão No telhado Tá? Então Eu vou ensinar pra vocês agora Como que faz um sótão Não funcional E depois eu ensino Como que faz um quarto Funcional Tá? O sótão não funcional Gente É a coisa mais fácil Que existe na face da terra Tá? Porque Eu Posso usar muito bem Esse aqui Tá? Esse telhado Ó Aí eu copio aqui E coloco Aqui Aí eu tiro os beirais Ó Tá? Ou você pode pegar O normal e colocar de lado Gente Tanto faz Tá? Mas aqui geralmente Ó Quando você quer deixar Uma abertura na casa Você pode puxar muito bem Aqui ó E colocar o beiral Aí puxa de novo E coloca o beiral Tá? Aí você pode fazer assim também Com uma aberturazinha na casa Mas eu vou deixar só assim mesmo Só pra vocês verem Que dá pra combinar Esses dois telhados E formar O telhado triangular Aí Eu acho que eu vou puxar Mais um pouquinho Ó Um, dois, três Um, dois, três Pra fazer o sótão É só pegar um cômodo Ó Que é essa ferramenta aqui E fechar Aí Fiz o sótão Aí você pode colocar também Ó Um outro telhadozinho aqui E Fechou Aí Agora é só colocar a janela Gente Olha que facinho Pera aí gente Que tava muito azulado Né? Aí pronto Coloca a janela aqui Você pode até colocar uma porta Se você quiser Tá? Eu vou tentar lembrar Como é que faz um Uma abertura de clarabóia Eu vou tentar lembrar Como é que faz Ó Você pode colocar uma porta também Pera aí Deixa eu achar uma Aí gente Ó Pra fingir que a janela Tá aberta Tá? E dar um pouquinho Mais de estilo A casa de vocês Viu? Isso aqui tá super Uma janela aberta Gente Olha só Tá super Aí ó Janela abertinha Nem dá pra Assim Fica grudada aqui Né? Mas tipo É bem de boa Tá? Agora eu vou ensinar vocês A fazer um cômodo funcional Gente Pra fazer um cômodo funcional Vai ter também ensinando A fazer aquele estilo Wayframe Tá gente? Que fica completamente funcional O cômodo dentro do telhado Ó Pra você poder fazer um funcional A gente vai usar uns tipos de telhados Diferentes aqui Tá gente? Primeiro você vai ter que fazer O cômodo de cima Ó Aí aqui você vai ter que deixar Uma Abertura Pra poder colocar O telhadinho de rampa Tá? Ó De preferência assim Tá bom? Aí aqui você faz o cômodo normal Se você quiser também Fazer isso nos fundos Ó É tipo uma Uma cruz É gente? É um Um x Meio diferente Tá? Aí ó Pra você poder deixar funcional Você vai ter que deixar Desse jeitinho aqui Você pode aumentar Esse aqui também Deixar maior Aqui do lado também Enfim Pega o telhadinho de rampa E faz assim ó Eu tô fazendo o padrão Tá gente? O padrão mesmo assim Do jogo Com o tamanho padrão Que é pra vocês não terem dificuldade Aí eu vou tirar essa Essa parte do beiral aqui Segurando o shift E eu posso copiar Esse Colocar aqui também Só que Eu vou ter que tirar Essa parte aqui do beiral Também E colocar essa Pra ficar igualzinho Ó Tá vendo? Ok? Aí aqui eu posso copiar Também Gente Sempre copiando É até mais fácil E deixar ó Desse tamanho Pera aí É Porque eu tenho que tirar Os beirais Né? E colocar aqui Só que gente Tem um probleminha aqui Não Dá certo gente Dá certo ó Tá? Se você estiver jogando Assim Ah tá Eu fiz um quarto Tô jogando Vai ficar aparecendo Esse pedaço aqui Mas você pode muito bem Deixar esse telhado menor Ó Tá? Pode deixar ele menor Trazer um pouco mais o cômodo Não Eu acho que assim tá bom Né? Deixa eu ver Ah gente Só tirar o beiral Olha aí Só tirar o beiral Segurando o shift Ó Tirei beiral Tirei beiral Tirei beiral Ficou um pouquinho menor Tá? Então não vai incomodar ó Quase nada Na hora que você estiver jogando Aí aqui em cima Pra continuar gente Pra fechar Você coloca ó Um telhado triangular Gente ó Tá o tamanho padrão Tá? Aí Aí você pode colocar Um outro triangular Aqui em cima também Tá certo? Pronto Fiz um cômodo No sótão gente Coisa mais fácil do mundo Aí você só copia Daqui pra cá Ó Copiei pra cá Aí vou ajeitando E aqui também Ah aqui ficou mais pra cá Porque o cômodo tá Menor tá gente Aí ajeita o beiral E pega esse aqui Do mesmo jeito Coloca aqui também E você pode puxar Esse telhado aqui ó Aí Perfeito gente Casinha pequena inicial Lembrando que telhado Não gasta nada Zero reais e zero centavos Tá gente? Nada, nada, nada Tá? Aí ó Quero jogar Só diminuir Joga normalmente aqui E acabou Você pode colocar A janelinha ó Peraí Tá uma janela bonita né É tutorial Mas tem que ser Uma janela bonitinha Pronto Bem tradicionalzinho ó Seguro o alt Aí Pronto Acabou Tem um quarto Tem um quarto em cima Gente Dentro do telhado Tá? Foi isso que eu fiz no vídeo passado Muita gente me perguntou Como tal, tal, tal Calma que eu ia mostrar pra vocês hoje Tá bom? Aí ó Tá certo? Beleza gente Agora Eu vou tentar lembrar aqui Como que faz É quase esse mesmo jeitinho Gente Como que faz aquele sóton Que parece uma clarabóia Uma clarabóia abrindo É bem facinho gente Mas eu não tô lembrado assim como faz Eu lembro que eu fazia isso rapidinho Na época que Eu fazia muita casa com clarabóia né É porque agora vocês gostam mais de casa moderna E por isso que eu não tô Tô fazendo mais Ok? Eu acho que era daquele mesmo jeito Pronto gente Eu acho que é da mesma forma Tá? Coloca o telhadinho aqui Pega o telhado Coloca aqui também Tá? Aí aqui gente Você puxa pra cá Tá? Ele vai ficar assim E aqui você tenta diminuir Não tem problema Você vai diminuindo Ele vai abaixando Pode tirar o beiral daqui Ah já tá tirado né? Aí então tá bem de boa Deixa eu tentar É... Deixar esse aqui menorzinho Gente Pronto gente Eu acho que é assim mesmo Tá? Aqui fica como se fosse um É... Ah! Dá pra tirar o beiral Não tinha tirado o beiral não Ah tá Ó Aqui fica como se fosse uma varandinha Tá? Aí você pega aqui de novo Faz assim E puxa Padrão Pode puxar esse beiral gente Pode puxar Ó Que vai ficar Chorebuela Outra coisa Aqui em cima Você pode colocar Um teto desse ó De concreto Tá? Que ele vai ficar assim Ou você pode fazer A clarabóia né gente Você pode colocar a clarabóia Pronto gente Aí pra fechar esse aqui De vidro Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui Esse telhado Vou colocar aqui E deixar ele do tamanho Da clarabóia gente Olha só Tá? Do mesmo tamanho E aqui É só puxar ó Puxar a pontinha pra cá Tá? Mas eu não vou fazer isso agora não Porque ele tem que transformar Em telhado de vidro É aqui que eu tenho Uma dificuldadezinha gente Porque as vezes ó Ele fica por cima do outro E eu não quero Quero que ele fique assim Então o que eu vou fazer? Vou baixar ele um pouquinho Tá? Ó E vou puxar a borda Pronto Você pode até aumentar Aqui ele ó Assim E fica Perfeito Tá? Aí se você quiser baixar Deixa assim ó Aí se você quiser descer Ou se você quiser Levantar ó Você faz assim Pronto gente Dá pro sim Vim pra cá? Dá Tá? Outra coisa gente Que é assim Fundamental pra quem faz telhado São os ornamentos Tá? Esses ornamentos Aqui ó Quebram galhão Tá? É detalhe Tem gente que não gosta De colocar Mas se você ó Quiser uma coisa assim Um pouco mais realista Você pode colocar os ornamentos Tá bom? Aí ó Aí aqui você pode até Fazer uma porta Que fica completamente Funcional gente Assim pode vir Tá? Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu vou até Fazer um corte E postar algumas Essas coisas no insta Gente Porque muita gente lá Me pergunta também Sobre isso Tá? Aí gente Coloquei um arco Tá bom? Então Acho que cabe até uma cadeira Aí gente Pra você ficar lá na cadeira Relaxando e tudo mais Esse é o telhado Com clarabóia Tá gente? Uma coisa aí Que vocês me pedem também Pra ensinar a fazer Tá certo? Agora vamos pro próximo Bom gente O próximo Ele é bem simples Tá? Eu só anotei aqui Porque tinha no outro vídeo Que é como adaptar Dois telhados Ó Triangulares Tá? É triangular o nome? É triangular dividido Gente A coisa mais fácil do mundo Tá certo? É porque Geralmente Quando a gente tá construindo Né? A gente quer colocar Dois deles Ou três deles Assim ó Juntos E eu lembro que já teve Uma dúvida relacionada a isso Ó Por exemplo Nesse cantinho Cantinho não Cantão Quase a metade da casa Eu coloquei essa parte triangular Mas aqui Eu queria colocar também Um triangular Mas eu não queria Colocar ele todo Porque vai ficar esquisito Né? Aí é só copiar Puxar pra cá E diminuir Do mesmo tamanho Gente ó Que aqui fica ligado Tá ligado Completamente ligado Se você quiser até deixar menor Dá pra deixar Tá? Só isso gente É uma coisa bem simples Tá? Aí quer puxar a borda Shift Puxa a bordinha Fecha com parede Ou com uma coluna gigante Né gente? Assim ó Como eu faço Tá? E acabou Tá feito Aí Mais uma casa Aqui é mais casa moderna Né? Eu acho super moderno O telhado assim Eu acho bem bonito Tá bom? Agora gente Eu vou ensinar vocês Também não vai ser Muito fácil não Tá? Que é o telhado De celeiro Tá? Eu acho que isso aqui Se aplica também Ao estilo de casa e frame Eu acho que eu vou fazer Depois daqui Primeiro De celeiro Ó Você tem um compro Que você quer fazer Um celeirozinho Ou uma casa de fazenda Gente Eu acho que esse é o famoso Telhado de mansarda Que ele é bem Bem comum aí Em casas norte-americanas Tá? Ó Aí Quero fazer aqui Um telhadão O que que geralmente A gente faz? Pega esse telhado Triangular Ó Puxa assim E usa a bolinha Né? Puxei Pronto Tá aqui o celeiro Dito Eu não considero muito Esse aqui de celeiro Não Sabe? Eu não acho ele muito De celeiro Não Até porque geralmente O celeiro tem Mezanino Dois andares E tudo mais Aí você vai ter que Quebrar aqui a parede Fazer o andar Ó Pra ele poder pegar Eu não considero Muito assim Não Sabe? Então Como que eu faço? Pego esse cômodo Copio Acho que eu já fiz Em várias casas aí Gente Vocês vão até lembrar E deixo assim Tá bom? Ó Tipo uma igrejinha Dá pra fazer igreja Também com isso aqui Eu uso o telhado Triangular dividido Gente Ó Nessa mesma proporção Aqui ó Eu puxo pra cá E com o alt Eu subo Tá bom? Aí Subo mais um pouquinho Aí Puxo E tiro todas Gente Todas as bordas Todos os beirais Ó Eu deixo assim E aqui Eu só copio E passo pro outro lado Tá? Primeira parte feita Esse aqui é o meu De fazenda De casa Estilo Brindeton Bay E também meu estilo De celeiro Tá? Depois eu pego Um triangular Ó Coloco aqui Tiro as bordas Puxo E diminuo Até o tamanho Que eu quero Pronto gente Esse aqui é o de celeiro Pra mim Tá? Mas como você aprendeu isso Na doida Tá gente? Eu via muito speed build Também Antes de começar a construir Ó Mas esse aqui Pra mim É o de celeiro Perfeito Tá? Se você quiser um Que seja assim É... Com a parte de cima Quadrada Pera aí gente Tipo assim Nossa Esse vai ser grande Tá? Isso aqui é de Da igrejinha também Né gente? Aí você pode pegar Deixa eu deixar menor E deixar ele assim Puxar pra cá Diminuir até aqui Tá? Aí vou copiar esse aqui Não precisa fazer de novo Aí você pode pegar Gente Esse telhado aqui Ó Colocar aqui em cima Ó Aí puxa pra cá Coloca beiral Ou não Precisa colocar beiral Tá? Tira os beirais Gente ó E acabou Tá feio Tira esse aqui Pronto Tá? Você pode fazer Desse mesmo jeitinho Aqui embaixo Também ó Ó É só diminuir Essa parte Mas aí Eu não acho Que fica legal Tá? Ó Nossa senhora Telhado também Vai bem longe Tá gente? Se você quiser fazer Um telhado bem grande Bem exagerado Você pode fazer também Pronto gente Ó Enfim Era isso mesmo Que eu queria mostrar Pra vocês Tá? E pegando Essa estrutura aqui Gente Eu vou ensinar pra vocês A A-Frame Ela é um pouquinho Mais complicada Porque o telhado De fazenda Né? Ele fica Ai Ele fica mais assim Né? Já a A-Frame Tem que ficar em forma de A Porque é A-Frame A Então gente Ó Você vai ter que fazer Esse pedaço bem maior Tá bom? E esse aqui ó Ficar pelo menos Uns dois assim ó Tá bom? Porque o A Tem que ficar Bem bonitinho Aí Posso fazer assim É bem Bem grande Embaixo Gente ó Por isso que as vezes Eu só coloco um quarto Em cima Ou nem coloco nada Aí gente Com o telhado Triangular Dividido Você vem Coloca aqui Puxa Aqui embaixo Tá gente ó Tem que colocar Aqui embaixo também Tá? Mas eu sempre coloco Primeiro em cima Que é pra eu ter certeza Do formato do A Bota embaixo também E depois você só Pega esse ó E puxa Pronto gente Tem uma casa Funcional em forma de A Só que Aqui em cima E aqui Fica funcional Tá gente? O lá de cima Não fica Porque dentro do telhado Não dá pra gente ver muito bem A não ser que a gente baixe Todas as paredes Né? Aí Márcio Quero ela mais estreita Aí começa o baculejo Tá gente? Porque você vai ter que começar a estreitar Ó Tudo Tá? Aí você pega Puxa bem pra cá Aí você estreita pra cá Puxa pra cá Você vai estreitando primeiro De cima pra baixo Tá gente? Até ficar do jeito que você quer Tá bom? Aí aqui também Não Aqui nem precisa Ó Tá? Tá estreita Mas se você quiser estreitar mais ainda Só puxar Puxa aqui também E puxa aqui também Só que aquele jeito que eu fiz Gente Ele tá mais funcional Tá? Ele tá mais funcional Eu tenho uma casa e-frame Que eu fiz Já tem um tempinho Vou até deixar aqui pra vocês verem ela Fiz desse jeito gente Não mudei absolutamente nada Tá? Pronto Aí mais uma dica aí De telhado pra vocês Pronto gente Agora A gente vai usar muito telhado Sem beirar o dividido Tá? Mas antes Eu queria só mostrar pra vocês Onde é que fica o telhado de vidro Sim gente Muita gente tá começando agora Ainda não tá É... Habituado com o modo construção Principalmente a parte de telhados Então vou mostrar Onde que tá a janela de vidro Tá gente? Ó Vou até colocar uns telhadozinhos aqui Que é pra gente poder usar A janela de vidro aqui Tá? Quando você vier aqui Fica lá na parte de pintura de telhado Tá gente? Ó Padrões de telhado Na verdade o nome E os padrões de vidro São esses padrões aqui Tá gente? Telhado de vidro com painel quadrado É... Com painel retangular Esse com painel hexagonal O de vidro Completamente de vidro Que nem é completamente de vidro Né? Aí tem o de vidro ornamental E tem também o de vidro Com painel de diamante Sim gente Ó Caso você seja ricaço Pode colocar esse aqui Tá bom? Por padrão do jogo A parte de baixo Ó Vai ter que ser Né? Tirada Tá? Toda vez que você coloca um telhado Ó É tirado lá Mas caso não tire Gente É só vocês quebrarem Vocês colocam uma cerquinha aqui E quebra Tá? Ok? Esse telhado aqui Ele é bem bonito Pra estufa de casa vitoriana Tá gente? Tem a ver também com o próximo telhado Que ele é de casa vitoriana Tá? Aí tem também O completamente liso Que não é completamente liso Tá bom? Tipo gente Se é completamente liso Não era pra ter essas curvaturas Sabe? Eu acho errado Era pra ser liso 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 E acabou Aí tem esse aqui Ó Que parece umas bolinhas Não é bolinha né gente É hexagonal Tá? Aí tem o retangular Tá bom? E tem também o quadradinho Gente ó Esse quadrado Ele é um pouco mais Assim Dentre todos Eu acho esse mais legal Tá? Ele é mais bonito Dá até pra fazer janela com ele Gente Mas isso já tem Em um vídeo Que eu ensino Em um dos guias Eu acho que é o de casa moderna Eu ensino a fazer uma janela Com telhado Tá? Então corram lá Pra assistir também Eu acho que o áudio Tá melhor que o de telhado Tá? Bom Agora vamos gente Para Telhado de casa vitoriana Eu acho que é a nossa última dica Tá gente? Que é um tipo de telhado Assim que não é tão fácil de fazer Mas depois vocês pegam o jeito Já era Tá? Primeiramente Vai ser igualzinho ali Vamos fazer Tipo uma casa da família Adams Ó Aqui assim Aí aqui ó Eu faço assim Pera aí É Faço assim ó Tá? Basta esse aqui gente Para eu poder fazer O telhado da minha casa vitoriana Tá bom? Vou puxar pra cá Vou puxar pra cá Vou aproveitar E vou usar um É um telhado de vidro aqui Tá? Vou usar esse mesmo aqui ó Mesmo que eu vou usar bastante Aqui nesse canto ó Tá? Aí aqui Eu vou usar Hum Eu vou fazer também Ó O mesmo que eu vou colocar ali em cima Tá? Vamos começar aqui por cima Que é maior Ó Pra você poder fazer o telhado de casa vitoriana Eu não sei se eu vou achar alguma imagem na internet Mas assim que eu começar a fazer Vocês vão ver qual é Basta vocês usarem o telhado sem beirar o dividido Tá gente? É um pouquinho difícil de fazer Ó Primeiro você coloca ele assim E depois você vai adaptar ele De acordo com o seu espaço Tá? Ok? Pronto Aí agora com o alt você vai Subindo Até aqui Bem Bates Motel E com isso Eu vou copiando E colando Pros outros lados Nossa gente Isso não é difícil não Falei é difícil Mas não é É facinho tá? É porque as vezes Tem uns espaços Que a gente não consegue fazer O importante É ele ficar Gente Do tamanho mesmo Da paredinha Tá? Aí ele tem que ficar Do tamanho da paredinha Se você quiser puxar Um beiral também Ó Nossa É muito grande o beiral dele Deixa sem beiral mesmo Que fica bonito Aí aqui Você pode colocar uma cerca Cerca Tá aqui Pronto Pode colocar uma cerquinha Aqui em cima Ah mas tá mostrando Pera aí Pronto gente Ó Pronto O telhado ali de cima Está prontinho Aqui dentro Fica um cômodo Um sótão normal Tá gente? Se vocês quiserem usar Tranquilamente Se vocês quiserem até fazer Ó Uma janela Tranquilo também Tá? Fica daquele mesmo jeitinho Ó Ok? Dá pra ser casa também Aquelas casas de Nova York Dos anos 20 Né? Aí agora Vamos fazer aqui Gente Do mesmo jeito Ó Pega o telhado aqui Coloca assim Puxa pra cá E puxa até o fim Aí vai ficar esquisito Vai ficar esquisito assim mesmo Tá? Depois é só virar Pra esse lado Tá? Ah Aqui como tem parede Eu posso pegar ele de novo E colocar a parte Sem parede Pra cá Ó Tá vendo? Puxo E sobo Pera aí É Puxar mais um É Até completar aqui E subo Beleza Ok Aí ó Gente Tem que subir ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Puxar esse Puxar esse Pronto Ó Aí eu pego Essa partezinha aqui também E colo aqui Gente Ó Beleza Fiz mais um pedaço Se você quiser fazer Até uma Uma torre aqui em cima Gente Dá pra fazer também Tá? Desse jeitinho aqui Aí você pega Os itens dos vampiros Né? Que são assim Os itens mais Vitorianos Que a gente tem aqui Coloca aqui Aqui também Ó Aí pega o telhado De vidro Assim Porque aqui vai ser A estufa Da casa Aí você pode Colocar também Um ornamento De telhado Tá gente? Ó Pode colocar também E pra cada Pedacinho de telhado Um ornamento Pronto Gente Ó Aí Acabamos de fazer Esse telhado Tá? Eu acho que eu já Vou encerrar aqui Eu acho que vocês Já tiveram uma boa aula Tá? Eu acho que vocês Conseguem absorver Aí muita coisa E não se esqueçam gente Mais dúvidas Comentem Ou assistam os outros guias Tá? Bom gente Eu espero vocês tenham gostado Desse vídeo Tá gente? Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E outra Comenta aí Tem dúvida É alguma coisa? Comenta 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 Que se eu souber Eu te ajudo Tá? E é isso Tchau 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 Tchau